E aí galera, Pedro Tienzo, da TV ProVoto, revista ProVoto, e a novidade que a Amazaki está lançando no Brasil, KDX 140, está com uma belezinha, está com o traseiro de 8, balança, balança de alumínio, três dos traseiros, lança de gas, ela tem o mesmo pós de 230, muito, 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 excelente, um breto, um bom valor de galera, e eu vou enviar uma dúvida para vocês, aqui está a Amazaki, a Zé Cigarna, o Relais X, a Zé Cigarna, a Zé Cigarna, a Zé Cigarna, a X100, a Zé Cigarna, o Relais X150 para Zé Cigarna, bom, 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 bom.